Médica da Alta das Portas, veja agora com Isabel Guimarães o que aconteceu no horto. E depois tem um discurso para a torcida. E pensar que antes mesmo da lua aparecer, o atleticano é que já estava brilhando. Atlético! Gostamos muito de você! Ao contrário desta imagem, a campanha recente do Atlético no Brasileirão não está nada bonita. Antes de enfrentar o Grêmio, o Alvinegro só teve uma vitória em 10 jogos. A confiança na recuperação do time estava... Mais ou menos! Para ser sincero, eu acho difícil reiniciar a recuperação hoje. Temos que ser realistas, mas nada é impossível, sempre desacreditamos. Era para a bandeira do otimismo ter sido balançada. O Galo, quando você acha que ele não vai, ele... Quando você acha que vai, ele não vai, mas quando você acha que vai dar errado, vai dar certo. E é hoje, vamos começar hoje. O Galo pode até ser o time do Inacreditável, mas com certeza o primeiro gol do Grêmio foi mais. Depois, veio o gol de pênalti. E a bronca da torcida, que já tinha começado antes da lua aparecer... Uma diretoria que não está à altura do time. O que você acha que está precisando nesse time do Galo? Uma diretoria nova. Foi para as arquibancadas também. Ainda no primeiro tempo, o Atlético diminuiu a diferença depois que de santo cobrou o pênalti. E não deu nem tempo de comemorar. O Atlético aumentou a marca, viu? Dos últimos 11 jogos agora, só venceu um no Campeonato Brasileiro. E já que a gente está falando em número, também não deu para esperar nem uns dois minutos no marcador na etapa complementar. E aconteceu isso daí. O Grêmio fez 3x1 no comecinho do segundo tempo. E antes mesmo da metade da etapa final, a torcida começou a deixar o Independência. Muitos nem viram a goleada. 4x1. Cada um assumir a sua responsabilidade no seu devido quadrado. Procurar resgatar um jogador ou outro que vem sofrendo crítica muito forte. Para que a gente possa sair dessa situação desconfortável que nós estamos passando. Só o brilho da lua para melhorar a noite. Mas depois desse apagão em campo, o torcedor ficou no escuro de qualquer jeito. O Atlético é o único clube que sustenta o jogador 5, 6 anos. Foi herói, foi, mas já está ultrapassado. O Atlético tem que ser renovação. Oh, oh, oh! Queremos jogador! Oh, oh, oh! Queremos jogador! Se eu fosse repetir aqui, todo o discurso dos últimos 10 jogos seriam as mesmas frases. Então, diante do caos instaurado no Atlético, estou me autoproclamando presidente do clube. E estou lançando aqui sete compromissos como presidente do clube. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero dizer que esvazio meu ego e vaidade. Não tenho a intenção de ter meu nome gritado no estádio. Todo e qualquer fruto do meu trabalho não terá sido mais que a minha obrigação. Uma vez que me dispus a assumir o Atlético. Conselheiros que me questionarem não serão afastados do clube. Prometo o fim das atuações e eliminações vexatórias para clubes modestos do Brasil e da América do Sul de um modo geral. Mas, caso seja eliminado de alguma competição, não irei aos microfones desvalorizá-la para justificar o meu fracasso. Se terminarmos no meio da tabela, não pedirei aplausos. Sentirei vergonha. Tópico 4. Não distribuirei contratos de 5 anos para atletas que serão emprestados meses depois. Tópico 5. Aliás, pretendo contratar jogador com qualidade técnica que possa vestir a camisa do Atlético. Aqui não é o mocharifado de empréstimos e testes para quem atua na base de outros clubes. Tópico 6. Darei toda atenção à saúde financeira do clube. Para que isso aconteça, não irei ao mercado de transferências gastando milhões em peças que se tornarão terceira opção da posição semanas depois. Lucas Hernandes. Mera coincidência. Tópico 7º e último de 7 compromissos. Teremos um departamento de futebol com planejamento. Chega do período de apresentação de 3 treinadores e 2 diretores por temporada. E assim foi mais uma vez no Atlético, esse clube que hoje é, talvez, o clube empata com o Cruzeiro na lanterna de clubes mais mal administrados no país. Enquanto isso, a gente vai, presidente, autoproclamado. Perguntando no alteração...